Só de carona na crise, as empresas de reparos e consertos de eletrodomésticos estão faturando mais na região. Muita gente prefere consertar do que comprar produtos novos. É nesse canto onde o Hilário passa hoje horas a fio consertando celulares. São tantos aparelhos que é praticamente impossível ficar de bobeira. Em média, 10 por dia. Travista o dia inteiro, sobra serviço por outro dia. Mas é tela, é aparelho que cai na água, conector de carga que não carrega. Os clientes vão em busca de facilidade e mais ainda do preço. Fica muito mais barato consertar do que comprar um novo. De acordo com a associação brasileira que representa o setor, o faturamento das empresas deve aumentar cerca de 16% esse ano. Reflexo da crise. Geralmente, todo mundo conserta, né? R$ 100, R$ 150, R$ 200, então compensa. Você vai pagar R$ 500, R$ 600 no aparelho, então compensa consertar. Exatamente o que fez o Luiz. Não pensou duas vezes quando o celular tem o problema. Porque hoje a tecnologia elevou muito a qualidade dos aparelhos e tudo ele tem um custo elevado. Então compensa muito mais você estar arrumando uma vez, duas vezes, três vezes, como eu faço, né? Porque comprar não está muito fácil, não. Comprar um novo não está muito fácil, não. E não para por aí. Quem tem problema com eletrodoméstico também prefere arrumar. Prova disso, olha como está essa loja de assistência técnica. Do chão ao teto, o que não falta é trabalho para fazer. O pessoal por aqui chegou num ponto de ter que negar atendimento por conta da demanda, que aumentou muito de uns tempos para cá. E isso influenciou na geração de empregos. Vai ser preciso contratar novos funcionários para dar conta do serviço. Já contei até um funcionário e estou necessitando de mais um funcionário. Uma pela questão dos equipamentos e outra que os funcionários mais antigos estão necessitando de tirar férias. Eu não estou conseguindo liberar o pessoal para tirar férias. Nem isso? Não, está difícil. Porque se eu liberar o pessoal para tirar férias, atrapalha o funcionamento da empresa. O cliente, claro, está atrás de economia. Na crise que está, comprar um ventilador novo já não dá. E o ventilador não está com cheiro de queimado, a hélice não está pesada. Então eu falei, vou procurar assistência, né? O Luiz optou pela manutenção na lavadora de pressão, que não funcionava mais. Diante do valor de uma nova, ficou muito melhor depois do conserto. Uma máquina dessa custa mil reais. Para arrumar, custou 165 reais. Arrumei a máquina e fiz. Limpei 900 metros quadrados de piso. Eu limpei, nas horas de folga.